Fala galera, professor André Davi lá na área para a gente falar um pouquinho sobre o sistema nervoso dentro das nossas 100 dicas da PCRG, vamos ser arrebentados nessa prova, né? Então vamos retomar algumas partes do sistema nervoso para a gente lembrar como que ele se organiza, né? A gente vai falar de um tema que é um pouquinho complexo, o pessoal se confunde bastante, que é a parte do sistema nervoso, a divisão do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Antes, vamos lembrar o que é o sistema nervoso, isso organiza sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central formado pelo telencefalo, ou encéfalo e as suas partes, né? Pelo tronco e pela medula, tá? A gente tem aqui um grande centro de controle de todas as funções do nosso corpo, tá? E o encéfalo, ele tem as suas regiões, o telencefalo, ele tem as suas regiões, as suas especializações por determinadas porções, né? Que a gente encontra nele. A gente tem o diencéfalo, onde a gente vai ter o tálamo e o hipotálamo. A gente tem o mesencefalo, que é essa região, a ponte, que faz ligação com o cerebelo, e o bulbo, né? Onde a gente tem o nó vital, extremamente importante controle das nossas funções cardiorrespiratórias. E além do sistema nervoso central, o que mais reflete a função do sistema nervoso central é a palavra controle. É o nosso centro de controle. Além dele, a gente tem uma série de nervos que se espalham pelo nosso corpo. Esses nervos são como fios que partem do sistema de controle levando as ordens para outras partes do nosso corpo e trazendo informação sensorial para o nosso corpo também, tá? Para que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor. Então, o nosso sistema nervoso periférico é composto por esses cabos que partem do nosso sistema nervoso central. E aí, o nosso sistema nervoso periférico, então, ele leva a informação, ele conecta o resto do corpo com o sistema nervoso central. Então, ele leva a informação e ele também traz a informação, tá? A gente divide o sistema nervoso central em algumas divisões funcionais que vai importar para nós agora é a parte eferente autônoma, no caso, simpático e parasimpático. Então, a gente vai ter sistema nervoso periférico eferente autônomo simpático. O que resume sistema nervoso simpático? São processos de controle que vão gerar o preparo do nosso corpo para a luta ou fuga, tá? Ele é um tipo de sistema que a gente chama também de tóraco-lombar, tóraco-lombar, tá? Porque ele parte de regiões do tórax e da região lombar, tá? Tóraco-lombar. Veja que ele controla praticamente todas as partes do nosso corpo, várias partes, né? Vários órgãos do nosso corpo. E o objetivo maior dele é sempre gerar algumas alterações metabólicas no sentido de promover o preparo para a luta ou para a fuga, para reações de luta ou fuga. Portanto, mobilização de energia, tá? Então, mobilização das nossas reservas energéticas, aumento da quantidade de glicose no sangue. Pensa que assim, você tá entrando numa batalha, né? Você dá aquela... Você precisa fugir para salvar a sua vida. Pensa que o seu corpo tem 30 mil anos, né? De 30 até 100 mil anos é quando formou o que nós somos. Então, você viu um predador. O seu corpo, então, o seu sistema nervoso autônomo simpático, ele prepara você para fugir. Você tem vasoconstrição periférica jogando o sangue para a sua musculatura, para os membros, para os órgãos internos. Você tem dilatação da pupila para você conseguir ver melhor o que está acontecendo no seu entorno. Você tem mobilização de reservas, para você ter glicose disponível, para você fugir e tentar, pelo menos, sobreviver. Diferente do que acontece com o sistema nervoso parasimpático. Sistema nervoso periférico eferente autônomo e parasimpático. E a gente pode resumir como descanso, as alterações metabólicas dele, né? Descanso e digestão. Digestão. Tá? Então, tudo que você conseguir pensar relacionado a descanso e digestão vão estar ligados ao sistema nervoso autônomo parasimpático. A gente chama ele de crânio sacral, tá? Porque os nervos, eles partem em grande parte, eles surgem, né? Os nervos que saem, que vão para as diferentes regiões do corpo, eles surgem na região cranial e na região sacral. Principal nervo, olha esse aqui, ó. Olha como ele se liga a muita coisa, tá vendo? É esse nervo aqui que a gente chama de nervo vago. Nervo vago, que é também representado pelo número, pela indicação X, né? Que seria o número 10, é o nervo 10, nervo craniano 10, nervo vago. Isso é realmente importante, tá? Ele tem, exerce controle parasimpático sobre grande parte dos órgãos, principalmente sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema digestivo, tá? Então, descanso e digestão. Então, pensa aí, né? Quando você acabou de comer, você precisa começar a promover reservas. Você precisa guardar as reservas, né? Você tem uma redução do ritmo cardíaco, né? Você tem uma redução da sua taxa respiratória, do seu metabolismo basal. Então, tudo isso é feito e controlado por essa parte do nosso sistema nervoso, o sistema nervoso periférico, eferente, autônomo e parasimpático. Eu já tô falando todos esses termos porque, de fato, são as divisões anatômicas e funcionais que a gente vai ter nesse sistema. Beleza, galera? Curtiu? Se inscreve aí na área do aluno e a gente vai... Na área do aluno não, desculpa, na área do candidato, né? Porque, quem sabe, você já pode se tornar aluno do Estratégia também, né? Tá olhando isso aqui, tá vendo essa diquinha, tá aprendendo aí? Então, manda um like pra gente, manda um beijo, um abraço, tchau!